Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast de aulas de vários temas, inclusive de direito. Vamos agora entrar agora numa sequência sobre direito do trabalho, visto que de trabalho possui muitas modificações recentemente, nos últimos dois, três anos. Na verdade, desde 2017 já vem tendo modificações e na pandemia aumentou ainda mais em termos de modificações. E aí eu acho importante se atualizar com base nesse tema. Então, nesse nosso bloco de hoje, vamos falar sobre, não sei se tudo ou apenas uma parte, sobre as noções fundamentais sobre o direito do trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, temos que discutir um breve histórico do trabalho e do direito do trabalho. A gente sabe que, em termos de etimologia, a palavra trabalho tem vários significados e pode ser objeto de investigação por diversos ramos do conhecimento, como pela história, pela sociologia, pela antropologia, pela filosofia, pela economia, pela ciência política e também, é claro, pelo direito. Alguns autores clássicos, a exemplo de Evaristo de Moraes Filho, ele lembra que, na antiguidade, o trabalho era visto como sendo um castigo, dando uma ideia de pena, de fadiga, de tarefa, tarefa penosa, na verdade, e também pesada. Daí, a gente tem que entender que a expressão trabalho teria se originado de uma palavra chamada tripálion, que é um instrumento composto por três paus ou estacas, usado para torturar escravos. Veja interessante. E essa concepção passou-se por assimilação à palavra trapaliare, que designa toda e qualquer atividade humana, manual, técnica ou intelectual. Também o trabalho humano, ele sempre existiu, inclusive desde primórdia da civilização, e certamente ele continua existindo enquanto houver vida humana nesse mundo. Espero que a inteligência artificial não termine com o trabalho enquanto nós precisemos dele, né? Enfim, então, embora nem sempre coincidam com momentos históricos em todas as regiões do mundo, é possível compreender que a história do trabalho, por meio da evolução dos modos de produção dos bens e serviços, estão um tanto quanto relacionados. Então, tanto a história da produção dos bens e serviços, como também do trabalho, estão muito interlaçados. Com mais indícios, vamos identificar cinco regimes de trabalho. O regime de trabalho primitivo, o regime de trabalho escravo, o feudal, o capitalista e o comunista. Sob o ponto de vista clássico, dois tipos de trabalho humanos são identificados, que são o prestados por conta própria e o prestados por conta linha. Há também autores que prefiram falar em trabalho autônomo versus trabalho subordinado. E vão surgir também outras formas de trabalho, que vão situar em zonas intermediárias, entre o subordinado e o autônomo, como uma denominação que é muito recente na doutrina, recente digo assim, de cinco anos para cá, que é o trabalho chamado de para-subordinado, que é uma zona intermediária. Quanto ao direito do trabalho brasileiro, ele tem por objeto de investigação científica, não qualquer espécie de trabalho, mas sim um tipo especial de trabalho humano, que é prestado de forma subordinada ou por conta alheia, por uma pessoa física, de forma não eventual e mediante remuneração. Além disso, nosso direito do trabalho brasileiro, ele advém também de um acompanhamento, de um reconhecimento internacional, como sendo um direito humano, como se verifica no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que também é reconhecido no Brasil como um valor estruturante do Estado Democrático de Direito, conforme a Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4, e também um direito fundamental social, conforme a Constituição Federal também, no artigo 6º. Também a gente tem que entender que, desde logo, que não é qualquer trabalho que constitua objeto da investigação do direito do trabalho, enquanto o ramo da ciência jurídica, especialmente em ordenamentos com o brasileiro, que reconhecem a propriedade privada como um dos seus valores políticos e econômicos. E diante dessa pequena digressão histórica sobre a origem do trabalho humano, a gente tem que também entender como é que foi, como é que se deu a origem do próprio direito do trabalho. E aí a gente tem que olhar tanto o plano internacional como também o plano brasileiro. No plano internacional, o direito do trabalho divide-se em período pré-histórico e período histórico. No período pré-histórico ou pré-industrial, encontraremos três fases distintas. Uma primeira, que é a vinculação de ser humano a ser humano, que é o tipo de escravidão. A segunda, de vinculação do ser humano à terra, que é a servidão. E a terceira, que é a vinculação do ser humano à profissão, que são as corporações. Então, é interessante isso. Então, escravidão, vinculação do homem ao homem, vinculação do homem à terra, à servidão, e vinculação do homem à profissão, são as corporações. Então, surgia ainda, nesse período, um outro tipo de relação de trabalho, que é a locação, em que nós temos, inclusive, aquelas denominações conhecidíssimas do direito civil, que é a locácio operes e a locácio operaram. Então, aí seria, no caso, uma quarta possibilidade. Alguns sustentam, alguns autores sustentam, que a locácio operaram, ela é precedente da própria relação de emprego moderna, e que ela, portanto, envolve o direito do trabalho. Então, entre as duas, locácio, a operaram, que seria essa. E, nesse período, dessas modalidades de locação, de serviços, não existia ainda o direito do trabalho, como nós conhecemos hoje em dia. No período histórico, para mim, de dito, é que surge o direito do trabalho, não no pré-histórico, pré-industrial, porque, em termos de direito do trabalho, a gente não vai utilizar a mesma denominação histórica. Só retomando aqui, desculpa. Então, na questão que a gente fala, período pré-histórico do trabalho, na verdade, é período pré-histórico em termos de pré-industrial. Então, a partir da indústria, é que vamos ter, na verdade, o surgimento do próprio direito do trabalho. E isso vai se dar por três principais causas. primeiro, uma causa econômica, que é a Revolução Industrial. Segundo, uma causa política, que é a transformação do Estado Liberal pela Revolução Francesa em um início de Estado Social, vamos dizer assim, na qual vai haver uma intervenção estatal na autonomia dos sujeitos da relação de emprego. na verdade, esse Estado Social vai ser um pouco depois, viu? Vai ser já no século XIX, ao longo dele. Mas, a partir da Revolução Francesa, que, de fato, a gente vai ter as condições para isso. E a Revolução Jurídica, que é, na verdade, que é a justa reivindicação dos trabalhadores, no sentido de se implantar um sistema de direito destinado a regular a proteção, como direito de união, do qual resultou o próprio sindicalismo, o direito de contratação individual e coletiva, que aí vamos ter os contratos de trabalho. Então, somando-se a essas causas, também contribuíram decisivamente para o surgimento do direito de trabalho a ideia da justiça social preconizada, principalmente, pela Igreja Católica, através das encíclicas Rerum Novarum e também da encíclica laborem, exercem-se. E não podemos também deixar de desprezar o próprio marxismo também, que preconizou a união do proletariado e a ascensão dos trabalhadores pela luta de classes ao poder político. Com relação às primeiras leis trabalhistas, elas foram, quanto à forma, classificadas, ora, em constitucionais, ora e ordinárias, e quanto à matéria, em relação à proteção dos menores e às mulheres, que foram as primeiras categorias que foram, assim, pensadas como proteção primordial ou prioritária. no México, em 1917, foi promulgada a primeira constituição contendo direitos trabalhistas, a exemplo de jornada diária máxima de oito horas de trabalho, jornada noturna de sete horas, proibição do trabalho do menor de doze anos, limitação da jornada do menor de dezesseis anos às seis horas, descanso semanal, salário mínimo, igualdade salarial, direito de sindicalização, de greve, indenização, de dispensa e outros tantos também. Isso aqui é tudo previsto no artigo 123 da Constituição mexicana. Bom, na sequência histórica, a segunda constituição criada do sistema foi a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, e essa Constituição, ela, diferentemente da analítica carta mexicana, ela teve mais um caráter principiológico com ampla repercussão no próprio continente europeu. Também, em 1919, foi editado o Tratado de Versalhes, cuja importância do direito do trabalho residiu na previsão da criação da Organização Internacional ao Trabalho, ou OIT, cabendo a esse organismo internacional universalizar as normas de proteção ao trabalho humano. E o Brasil, ele está entre os Estados membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde a sua primeira edição. também merecerá destaque a Carta del Lavoro, que é 1927, da Itália, que é de índole corporativista e que serviu de base para Portugal e Espanha e também produziu repercussões no Brasil, especialmente no campo do direito coletivo ou sindical do trabalho. quanto às primeiras leis ordinárias trabalhistas, tivemos a lei de Peel, Peel se escreve com P-E-E-L na Inglaterra, em 1802, que reduziu a jornada de trabalho dos menores nas fábricas para 10 horas de rádio, porque na época eram tipo 14 horas, 16 horas, enfim, é um absurdo. Também tivemos as leis sociais de Bismarck de 1833, o Código do Trabalho da França de 1901, dentre outros. E no Brasil? No Brasil, podemos dividir a história do direito do trabalho em três fases. A primeira, que foi do descobrimento à abolição da escravatura. Uma segunda, a da proclamação da República até a campanha política da Aliança Liberal. E a terceira, que foi da Revolução de 30 até os dias atuais. Nas duas primeiras fases, que são a da abolição, do descobrimento da abolição de escravatura e até a formação da Aliança Liberal, nós não tínhamos a disciplina de trabalho no Brasil como temos hoje, por exemplo. Somente a partir da Revolução de 30, em 1930, vai fazer quase 100 anos, já em breve, é que realmente se inicia a fase contemporânea do direito do trabalho no nosso país, no Brasil. Então, o surgimento do direito de trabalho no Brasil sofreu influência de fatores externos e fatores internos. Os fatores externos decorreram das transformações que ocorriam na Europa com a proliferação de diplomas legais, de proteção ao trabalhador, também do próprio ingresso do nosso país na OIT, Organização do Trabalho, que foi criada, como nós já sabemos, pelo Tratado de Versalhes de 1919. Quanto aos fatores internos, eles foram basicamente o movimento operário influenciado por imigrantes europeus que vieram para o Brasil do final dos anos de 1800 e início dos anos de 1900, o surto industrial após a Primeira Guerra Mundial e a política de Getúlio Vargas também. Então, é um todo quanto recente nossa história presidencial e política do Brasil. Já em 1870, 1870, existiam no Brasil as ligas operárias que marcaram o início do sindicalismo brasileiro. O decreto 1313 de 1891 proibiu o trabalho noturno dos menores de 15 anos, limitando a jornada a 7 horas. Porém, há quem afirme que foi a Lei Eloy Chaves, que foi a Lei 4682 de 20 de janeiro de 2023, que vai completar 100 anos ano que vem, em janeiro, que instituiu a Caixa de Aposentadoria e o direito à estabilidade para os ferroviários que completassem 10 anos de serviço, como sendo esta a Lei Eloy Chaves a lei verdadeiramente trabalhista no Brasil. Então, isso tem esse marco importante. Também teremos uma outra lei, porém, de 1925, que foi a Lei 4.982, ela que disciplinava o direito de férias anuais remuneradas. Também tivemos a Lei 62 de 1935, que assegurava aos empregados da indústria do comércio o recebimento de finalização por rescisão injustificada do contrato de trabalho e o direito à estabilidade após 10 anos de efetivo serviço no meu estabelecimento. Por sinal, vocês que já conheciam o trabalho, talvez saibam que a estabilidade decenal ela ainda vai ainda ter uma ressonância no Brasil durante todo o século XX, praticamente. só sendo de fato eliminada a Constituição de 88 por completo. Mas aí veja que em 35 ela foi prevista para trabalhadores da indústria do comércio. Em 1939 foi criada a Justiça do Trabalho, sendo que em 1º de maio olha a data em 1943 ela é otorgada por meio Getúlio Vargas a Consolidação das Leis do Trabalho vulgo CLT. A CLT foi criada em 1º de maio de 1943 tendo como ministro do trabalho Alexandre Marcondes Filho. E sobre ela a gente vai falar agora para vocês. Agora falamos sobre a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT ela foi instituída pelo Decreto-Lei 5.452 1º de maio de 1943 mas somente entrou em vigor alguns meses depois no dia 10 de novembro de 1943 já teve com propósito sistematizar as leis espaças então existentes acrescida de novos institutos criados pela Comissão de Juristas que foi formada por Cegadas Viana Luiz Antônio de Rego Monteiro Oscar Saraiva Arnaldo Susequinde e Dorval Dorval com o almezo Lacerda que a elaboraram à exceção de Oscar Saraiva primeiro presidente da comissão todos os demais integrantes eram membros do Ministério Público do Trabalho então aí um detalhe importante a CLT ela não é considerada um código mas uma lei ou melhor um decreto-lei de caráter geral aplicada a todos os empregados sem distinção da natureza do trabalho técnico manual ou intelectual em termos de hierarquia ou competência ela é equiparada a uma lei federal não podemos deixar de reconhecer que a CLT é um texto legislativo básico do direito do trabalho brasileiro enriquecido pela legislação complementar e pela Constituição Federal é claro que existe disposição da CLT que devem ser atualizadas para que se adequem à realidade contemporânea em consonância com o fenômeno da constitucionalização do direito também há uma defesa da doutrina sobre seu ideal a criação no Brasil de um código do trabalho brasileiro contemplando expressamente e de forma também mais sistêmica também que a CLT ela tem uma redação um pouco confusa às vezes tem temas que começam num tópico depois retomam e outro mais na frente enfim relação do trabalho que o trabalho por exemplo poderiam talvez estar no mesmo no mesmo assim mais próximos por exemplo então na verdade esse código do trabalho brasileiro ele contemplaria expressamente direitos individuais coletivos e difusos fundamentais dos trabalhadores o que seguramente facilitaria as tarefas dos juristas e operadores do direito por enquanto o legislador ordinário ele não edita não editou esse código do trabalho e aí vai caber o intérprete e aplicador do direito do trabalho promover uma realização de um projeto valorativo um projeto axiológico contido na Constituição brasileira de 88 interpretando e reinterpretando os dispositivos consolidados à luz do texto constitucional e dos tratados internacionais de direitos humanos agora vamos falar sobre um aspecto que tem que ser dito já agora muito polêmico e foi a reforma trabalhista na CLT a chamada reforma trabalhista foi iniciada em 22 de dezembro de 2016 com um projeto de lei encaminhado pelo então presidente da república Michel Temer então foi por ele a iniciativa a câmbio de deputados recebendo um número de um número PL 6787 6787 2016 o qual alterava apenas as redações ou inseria disposições referentes a alguns artigos da CLT como artigo 47 o 47A 58A 523A 611A 634 e 775 então apenas então apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos apenas então ou seja esse tal PL 6787 tratava tão somente de 7 artigos que alterariam a CLT com uma ênfase para a introdução do artigo 611A que institui a supremacia das normas oriundas negociação coletiva sobre as leis editadas pelo Estado inclusive o presidente da república na época discursou em 22 de dezembro de 2016 alegando que estava encaminhando um projeto de lei oriundo de uma suposta ampla discussão do ministro do trabalho que apresentaram os empregadores e dos trabalhadores só que ocorreu um fenômeno curioso porque o projeto de lei foi substancialmente e inclusive até antidemocraticamente ampliado por um substitutivo apresentado pelo relator o deputado Rogério Marinho do PSDB do Rio Grande do Norte que acrescentou ou modificou 97 artigos da CLT veja bem pulou de 7 para 97 artigos e também alterou outras normas trabalhistas como 3 artigos da lei 6.019 74 um artigo da lei 836 de 90 um artigo da lei 813 de 91 e um artigo da de provisória 2.2 2.6 2001 essa proposta legislativa de reforma trabalhista ela não se limitou portanto apenas a alterar o texto da CLT na verdade sub argumento de uma suposta modernização de relações trabalhistas ela instituiu três princípios de proteção ao capital que são a liberdade a segurança jurídica e a simplificação inverter alguns valores classicamente protegidos e também alguns princípios e regra de proteção ao trabalhador consagrados em diversas normas constitucionais inclusive internacionais como também veremos nos próximos episódios falar sobre isso também sobre a constituição de 88 a primeira constituição brasileira avessa sobre direitos trabalhistas foi a constituição de 1934 e de lá pra cá todas constituições contém princípios e regras basilares sobre o direito do trabalho embora assuma a perspectiva do modelo liberal clássico na constituição federal de 88 é que é inaugurada uma nova página na história dos direitos sociais do Brasil repercutindo diretamente no direito do trabalho sob o paradigma do estado democrático de direito no preâmbulo da constituição federal de 88 demonstra de plano os novos valores que norteiam o estado democrático do direito brasileiro que assim diz abre aspas nós representantes do povo brasileiro reunidos em assembleia nacional constituinte para instituir um estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade a segurança o bem-estar o desenvolvimento a igualdade e a justiça com valores supremos sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgamos a proteção de Deus a seguinte constituição da república federativa do Brasil então esse aqui é o preâmbulo da nossa constituição é bom sempre lembrar dele o artigo primeiro da constituição de 88 ele enaltece que o Brasil é a república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do distrito federal e constitui-se em estado democrático de direito cuis princípios fundamentais são primeiro a soberania segundo a cidadania terceiro a dignidade da pessoa humana quarto os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e cinco o pluralismo político também está reafirmado o párrafo único do artigo em exame que todo poder manda o povo que o exerce por representantes eleitos ou diretamente o povo diretamente nos termos da constituição e também proclama no artigo terceiro que constituem objetivos fundamentais da república brasileira primeiro construir uma sociedade livre justa e solidária segundo garantir o desenvolvimento nacional terceiro erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as igualdades sociais e regionais quatro promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação e contendo diversos positivos versões sobre direitos trabalhistas tanto individuais como coletivos a constituição consagra o direito ao trabalho como sendo um direito social e o insere no título alusivo aos direitos e garantias fundamentais assim no artigo sétimo são catalogados direitos individuais trabalhadores urbanos e rurais sem excluir outros que visem a melhoria de sua condição social o paráfro um do artigo sétimo com a redação dada pela emenda constitucional 72 de 2013 estendeu a categoria dos trabalhadores domésticos os ex-previstos nos incisos 4 6 7 8 10 13 15 16 17 18 19 21 22 24 26 30 31 e 33 do artigo sétimo e atendidas as condições estabelecidas em lei e observadas a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suspecularidades os ex-previstos nos incisos 1 2 3 9 12 25 e 28 bem como a sua integração à previdência social além disso o artigo 8 estabelece uma liberdade de associação profissional ou sindical e embora os seus incisos tenham uma certa contradição com o caput mantendo a unicidade sindical entende-se que em tese há liberdade sindical nós veremos isso depois sobre essa problemática brasileira até junto à própria OIT sobre essa como a que a gente harmoniza essa liberdade sindical com uma unicidade sindical também o artigo 9º da constituição assegura amplamente o direito de greve aos trabalhadores em geral estendendo tal direito aos servidores públicos civis nos termos de lei regulamentadora conforme título 3 que também é tratado sobre isso também sem dúvida a nossa constituição é uma das mais avançadas no aspecto social pois ela consagra os direitos trabalhistas como autênticos direitos fundamentais todavia com a queda do mundo de berlim e consequentemente com o declínio ou quase aparecimento do modelo socialista bom em termos né mas não vamos aqui entrar em dilações sobre isso bem como a proliferação dos chamados grandes blocos econômicos mundiais e o fenômeno que esse fenômeno que a mídia chama de globalização fala-se atualmente em outros valores como flexibilização desregulamentação privatização do estado desconstitucionalização e terceirização dos trabalhistas eu também acrescentaria aqui outros fenômenos como a própria tecnologia de formação a mundialização do próprio trabalho inclusive até com a figura dos nomes digitais e também com a própria pandemia do covid-19 que também trouxe aí novos paradigmas das relações trabalhistas também inclusive o trabalho remoto pergunta-se assim se será que os direitos fundamentais sociais trabalhistas eles seriam cláusulas pétreas já que seriam digamos imutáveis e também se perguntam como que ficariam os direitos trabalhistas previstos em normas infraconstitucionais diante desse novo cenário mundial se o trabalho ele vai ser extinto qual seria o papel do estado da justiça do trabalho do ministério do trabalho sindicatos empresários trabalhadores nessa nova ordem mundial e a constituição e aí diante disso fica como então com isso a gente tem que tentar entender que essa nova hermenêutica desafiadora não pode esquecer dos valores humanos fundamentais que levaram o trabalhador a tal posicionamento entrando agora sobre a discussão sobre o trabalho humano com o direito o trabalho humano com o direito humano e fundamental nós sabemos em sociedade contemporânea o trabalho passa a ser um direito ao mesmo tempo humano e também fundamental é um direito humano porque é reconhecido solenemente nos documentos internacionais desde o tratado de Versalhes em 1919 como nós já vimos que previa a criação da própria OIT também a declaração de Versalhes Humanos de 1948 reconhece em seu artigo 23 na verdade a redação dela a sequência é um pouco diferente artigo 23º número 1 que diz o seguinte abre aspas toda pessoa toda a pessoa tem direito ao trabalho a livre escolha do trabalho as condições equitativas satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego fecha aspas também o pacto direitos econômicos sociais e culturais de 1966 ratificado pelo Brasil pelo decreto legislativo 226 de 91 e também pelo decreto presidencial 591 de 6 de julho de 92 consagra em seu artigo 6º itens 1 e 2 o seguinte abre aspas item 1 os estados-partes do presente pacto reconhecem o direito do trabalho que compreende o direito que tem todas as pessoas de assegurar a possibilidade de ganhar sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito no item 2 se diz que as medidas que cada um dos estados-partes no presente pacto tomará com vista a assegurar o pleno exercício desse direito deve incluir programas de orientação técnica e profissional elaboração de políticas e de técnicas capazes de garantir um desenvolvimento econômico social e cultural constante e um pleno emprego produtivo em condições que garantam o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais de cada indivíduo então com isso fechar aspas tá com isso o direito ao trabalho além do direito humano é também direito fundamental porque em nosso sistema jurídico positivado na Constituição Federal ele é tutelado pelo direito constitucional ora com princípio e valor fundamental do Estado Democrático de Direito conforme a Constituição Federal artigo 1º incisos 2, 3 e 4 ora como direito social conforme a Constituição artigo 6º e 7º e também é tratado como valor fundante de uma ordem econômica que teve finalidade assegurar a todos existência digna conforme os ditames da Justiça Social observando dentre outros o princípio da busca do pleno emprego previsto na Constituição Federal artigo 170 inciso 8 também é preciso esclarecer desde logo que não é qualquer trabalho que deve ser considerado como direito humano e fundamental mas apenas o trabalho que realmente dignifica a pessoa humana e fala-se assim em direito ao trabalho digno ou trabalho decente como valor fundante de ordenamento jurídico político econômico e social com relação a divisão interna poucos autores estabelecem uma trilogia própria para um critério uniforme sobre a divisão interna do direito do trabalho então embora o trabalho seja um ramo da ciência do direito e como tal deva ser estudado é possível internamente para fins didáticos estabelecer algumas divisões de seu conteúdo voltando para o Otávio Bueno Magano ele formula uma divisão entre direito individual do trabalho coletivo do trabalho e tutelado do trabalho além de previdência social e assistência social e sabemos que esses dois últimos também não estão muito adequados tem várias divisões sobre isso mas nós sabemos por exemplo que de modo geral inclusive a gente é bom adotar como é que os concursos públicos da área trabalhista costumam dividir eles seguramente falam em direito individual ao trabalho coletivo do trabalho internacional ao trabalho também acrescentam para o meio ambiente do trabalho também como questão de saúde do trabalhador ligado ao ambiente de trabalho mas sem entrar em aspectos estritamente previdenciários e talvez uma introdução ao próprio direito do trabalho é importante salientar que quando a gente fala do tópico da introdução ao direito do trabalho ela vai tratar sobre a teoria geral do direito do trabalho essa preocupação nesta parte da introdução ela reside no estudo do aspecto geral da disciplina através do exame e da compreensão dos aspectos relativos da história ao conceito a natureza a denominação a autonomia o objeto as fontes e os princípios bem como a própria hermenêutica e a eficácia das normas trabalhistas já o direito individual do trabalho tem para o estudo tem para o objeto e estudo as relações individuais de trabalho já que contempla segundo Mário de la Cueva o conjunto de princípios normas e instituições que regulam o nascimento a vida e a extinção das relações individuais de trabalho fixam os direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores e indicam as normas particulares para algumas formas de trabalho já o direito coletivo do trabalho diz respeito tradicionalmente ao estudo do fenômeno de grupo que deu origem à associação profissional aos sindicatos e aos comitês de empresas então a continuidade desses fenômenos como se sabe cristalizou novos instrumentos da normatização das relações empregatícias como as convenções e os acusos coletivos de trabalho bem como de soluções judiciais de conflitos como os dissídios coletivos então nessa perspectiva é a parte do direito do trabalho relativa às associações laborais na profissão e nas empresas aos seus contratos aos seus conflitos e a solução destes com a globalização e a sociedade de massa o direito coletivo do trabalho ampliou o seu objeto em virtude do surgimento de novos direitos como direitos difusos e coletivos e os individuais homogêneos também e temos também a divisão a denominação subdivisão em direito internacional do trabalho que ocupa-se da expansão e da ampliação do catálogo normativo de regulação das relações entre os estados e entre estes e os trabalhadores e empregadores especialmente por meio de suas correspondentes associações tendo como objeto a edição de convenções internacionais de trabalho que visam na essência erradicar as piores formas de trabalho do mundo e a promover a melhoria das condições socioeconômicas dos trabalhadores e esse estudo do direito internacional do trabalho é de suma importância para o sistema jurídico brasileiro em função do disposto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo quinto da Constituição Federal pois as convenções da OIT são verdadeiros tratados de direitos humanos e constituem fontes do direito do trabalho brasileiro com relação a autonomia do direito do trabalho é importante entender que ele se desgarrou do direito civil ou direito comum inclusive tem vários critérios que buscam confirmar essa autonomia do direito do trabalho entretanto dois são os mais conhecidos o primeiro vai levar em conta a extensão da matéria a existência de princípios próprios e a observância de método próprio o segundo critério baseia nos elementos dos componentes da relação jurídica que são sujeitos objeto e o vínculo obrigacional voltando para Otávio Bueno Magano ele também destaca o primeiro critério com algumas adaptações face a copiosa quantidade de leis que compõe no Brasil o direito do trabalho a existência de princípios próprios e institutos peculiares e também vai salientar que não há se falar em método próprio já que para esse autor já que o direito de trabalho utiliza os mesmos métodos dos demais ramos da ciência jurídica Marius Godinho Delgado ressalta por outro lado a existência de perspectivas e questionamentos específicos e próprios em contraposição aos prevalecentes nos ramos próximos ou correlatos e também lembra das teorias just trabalhistas de nulidades e de hierarquia das normas jurídicas que são claramente diferentes das adotadas pelo direito civil e também destaca que o de trabalho possuiria sim uma metodologia própria a começar pelo reconhecimento de criação de normas com características gerais e abstratas pelos próprios atores sociais que são as convenções e os acordos coletivos de trabalho Rodrigues Pinto ele salienta que a autonomia não se confunde com independência e preconiza a existência de diversas formas de autonomia de trabalho como a autonomia legislativa face a intensa e contínua proliferação de diplomas legais autonomia científica ou doutrinária que se revela pela existência de inúmeras pesquisas e referências bibliográficas específicas bem como a existência do princípio tutelar que divorciou o direito de trabalho e civil e a autonomia didática que resulta do alastramento da inserção da disciplina nos cursos de direito bem como em cursos comunal de economia administração subsocial contabilidade entre outros por outro lado a Maurinho Mascaro nascimento acrescenta ainda autonomia jurisdicional confiada em nosso país a justiça do trabalho que é uma justiça considerada especial destaque-se por fim que essa autonomia não se deve e não pode ser absoluta pois a principologia dos direitos fundamentais ela acaba se penetrando penetrando no próprio direito do próprio trabalho e também nas condições socioeconômicas e a melhoria das condições trabalhadores em si falando sobre a natureza jurídica não haveria uma uniformidade doutrinária no que se refere ao estudo dessa natureza jurídica do direito do trabalho Gordinho Delgado ele lembra que tentar buscar uma natureza jurídica do direito do trabalho consiste em se fixar elementos componentes essenciais contrapondos a um conjunto mais próximo de segmentos jurídicos sistematizados a exemplo do próprio direito civil tentando portanto buscar uma diferença entre o direito do trabalho e o direito civil na verdade assim eu considero tem alguns autores que são citados mas eu considero importante diferenciar isso porque as vezes você tem que diferenciar se aquela relação jurídica feita entre as partes é uma natureza por exemplo empresarial digamos duas pessoas trabalham juntas mas são sócios de fato então é um direito ser direito empresarial ou então relação afetiva duas pessoas trabalham juntas para o sustento da casa mas tem um vínculo afetivo que já vai por dia de família por exemplo ou então relação digamos assim voltada para aprendizagem que é na verdade uma relação voltada para um contrato de estágio que já não seria um direito do trabalho no sentido mais específico da própria disciplina portanto outro ponto também é discutir se é direito privado ou se é direito público ou direito social os autores de modo geral acabam se filiando ora que é um direito privado ora que é um direito intermediário talvez chama como direito social nessa linha daí e tem um catatau aí de autores que se posiciona com relação a essa linha de modo geral a doutrina entende de forma mais abrangente que o trabalho é um direito preponderantemente privado além das questões de direito público que acabam entrando então tem algumas derrogações direito público assim como acontece por exemplo o direito do consumidor por exemplo com relação ao direito civil na parte de locações residenciais por exemplo e outras situações também então e também assim é bom sempre destacar que já se fala hoje em dia numa certa superação dessa dicotomia de direito privado e direito público se a gente pegar e fizer aqui a análise por exemplo sobre o próprio direito administrativo que é o direito público por excelência mas que na alteração de 2018 se não me engano foi 2018 da Lindebe que trouxe nos artigos 20 a 30 novos persecutivos do próprio direito administrativo aproximando o direito privado essa dicotomia ela está ficando um pouco complicada mas hoje o direito do trabalho ainda é direito privado com algumas influências do próprio direito público também aí ligado ao tema de sistemas anteriores temos também o objeto do direito do trabalho então objeto princípio do direito do trabalho é a relação jurídica decorrente do trabalho subordinado típico que é a relação de emprego e na forma da lei de outras relações de trabalho subordinado atípico como o trabalho avulso o trabalho doméstico o trabalho do técnico estrangeiro dentre outros no entanto em alguns países há uma tendência de ampliação do objeto do trabalho para tutelar uma nova figura jurídica isso aqui é importante destacar que é a figura da para subordinação tudo junto para subordinação é um conselho desenvolvido na itália que situa numa zona fronteiriça entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo inclusive que ganhou contornos muito evidentes com o teletrabalho que cresceu muito com a ideia da própria pandemia também então é dizer que envolve diversas relações de trabalho de natureza contínua realizadas por trabalhadores autônomos porém independentes economicamente do tomador de seus serviços que podem ser objeto de regulação por lei específica ou por contratos coletivos de trabalho e também é importante se alentar com o artigo 7º da CLT dispõe que seus preceitos salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário não se aplicam primeiro então assim é importante se alentar a CLT salvo quando fala em contrário não se aplica aos empregados domésticos porque eles têm uma lei própria tá aos rurais também por conta de uma relação própria a CLT não é direito de trabalho entendeu as áreas públicos da união estados municípios enfim aos servidores de autarquias para estatais desde que sujeitos ao regime próprio em algumas situações algumas entidades públicas para estatais com empresas estatais de certa medida e também as atividades de direção e assoramento de órgãos institutos e fundações dos partidos bem como definida em convenções partidárias é importante estabelecer recorte daí então é possível dizer também que o direito do trabalho e sobretudo estabelecimento de igualdade jurídica material entre capital e trabalho uma vez confere superioridade jurídica ao empregado em face de sua inferioridade econômica diante do empregador até alguns autores falam que o empregado está em constante estado de coerção diante do empregador que ele trabalha primeiro para depois receber e aí fica naquela condição de aceitar as diretrizes ele vem de sua força de trabalho para poder sobreviver e o objetivo primordial pois é estabelecer um arcabouço normativo que propicia a paz e equilíbrio entre duas forças que proporciona o desenvolvimento econômico que é o capital e o trabalho parece coisa de discussão aparentemente superada de marxismo etc mas na verdade não é não é porque um tem justamente a ideia de produzir um negócio montar uma empresa ser empreendedor e o outro vai trabalhar em colaboração com aquele com aquela com aquela pessoa na medida em que você vende seu trabalho e você não quer participar das decisões mais assim essenciais do negócio você é empregado você não é na verdade um é um associado um sócio e por aí afora mas essa discussão que foi dita para a subordinação é bem interessante porque volta e meira trabalhar inclusive com situações por exemplo motorista de aplicativo que ora são considerados por algumas justiças dos países né como sendo empregado ora não é então esse ponto daí está em grande divisão a diferença que você enquadra como sendo um trabalho subordinado ou não quer dizer que vai aplicar ou não a legislação trabalhista de alguma medida e aí é uma discussão que eu acho que tem muito hoje em dia tem muito mais dúvidas do que certezas outro ponto a ser observado é um tocante a função do direito do trabalho é importante dizer que não existe uma uniformidade doutrinária sobre o estudo das funções do direito do trabalho e destacam-se portanto diante de um certo consenso cinco funções uma função econômica uma função social uma função conservadora uma função coordenadora uma função tutelar sobre a função econômica ela é defendida pelos doutrinadores que identificam o direito do trabalho como um mero apêndice do direito econômico para essa corrente como lê a maioria mais cara do nascimento o direito do trabalho visa a realização de valores econômicos de modo que toda e qualquer vantagem atribuída ao trabalhador deve ser meticulosamente precedida de um suporte econômico sem o qual nada lhe poderá ser atribuído já a função social do direito do trabalho ela é defendida pelos que sustentam que o ramo que esse ramo da ciência jurídica tem por fim enaltecer o valor social do trabalho o que implica uma certa relativização da ideia de propriedade absoluta e do poder hegemônico do empregador então a função social do direito do trabalho portanto ela tem por objeto uma dignificação da pessoa que trabalha por conta alheia por meio do trabalho e que lhe assegura uma vida digna de ser vivida já a função conservadora ela é adotada pela corrente que veio de trabalho como sendo um instrumento de opressão do estado em prol da classe dominante que é a burguesia essa linguagem é bem assim como forma de impedir ou dificultar movimentos operários então nesse caso para essa corrente as leis trabalhistas elas não teriam outra função senão a de aparentar a disciplina da liberdade e na verdade restringir a autonomia privada coletiva e impedir iniciativas engraçado que isso aqui a gente viu que foi bem atônica da reforma trabalhista ao menos na ideia inicial de falar que tem que voltar para a autonomia e por aí afora enfim vamos comentar coisas sobre isso ao longo dos próximos episódios já a função coordenadora ela é reconhecida pelos autores que vivem de trabalho como instrumento de coordenação entre interesses representados por duas forças contrárias entre si que é do capital e do trabalho então essa função de trabalho é apenas coordenar os interesses contrapostos dos empregadores e trabalhadores sem levar em conta a situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência destes últimos a função tutelar de trabalho ela é defendida pela maioria dos ordenadores pátrios brasileiros e aquela que visa proteger a parte fraca da relação empregatícia que é o empregado é a corrente que os autores em geral se filiam uma vez que a gênese do direito de trabalho é realmente estabelecer um arcabouço jurídico fundado em princípios regras e valores destinados a proteger e promover a melhoria das condições sociais econômicas e ambientais do trabalhador e de sua família conforme inclusive a constituição brasileira traz no artigo 7 no seu caput e não é por outra razão que os autores preferem o princípio tutelar como específico desse ramo da árvore jurídica e que visa sobretudo a perspectiva dos direitos humanos e do direito constitucional e corrigir as desigualdades sociais econômicas ambientais e políticas entre os atores representantes do capital e do trabalho por meio de um sistema normativo de proteção jurídica ao cidadão trabalhador já tomando as características temos temos a autora Alice Monteiro de Barros que ela diz que o direito do trabalho se caracteriza pelos seguintes aspectos primeiro uma tendência infiere que é a ampliação crescente segundo que é o fato de ser um direito tuitivo que é um direito de reivindicação de classe terceiro seu cunho intervencionista quarto o caráter cosmopolita porque ele é influenciado por novos internacionais também o fato de seus institutos jurídicos mais típicos serem de ordem coletiva ou socializante e também por sexto o fato de ser um direito em transição Godinho Delgado ele entende que a síntese das características do direito do trabalho conduz a um conjunto de traços mais notáveis que podem ser classificados em conformidade com a sua origem e evolução histórica suas funções e a atuação da comunidade circundante e finalmente sua estrutura jurídica própria os autores de modo geral entendem que o direito do trabalho é um ramo do direito privado que recebendo influência direta do direito constitucional dos direitos humanos e do direito internacional público visa a correção das igualdades sociais e econômicas entre forças do capital e do trabalho e a efetivação dos valores princípios e regras que tem por objeto a dignificação da pessoa humana na relação empregatícia no plano individual e coletivo com tendência expansionista para alcançar outras relações de trabalho entretanto reconhece-se que as alterações produzidas pela reforma trabalhista de 2017 procuraram afastar profundamente os fundamentos e as características do direito do trabalho e nessa linha essa legislação alteraria o texto básico de trabalho brasileiro institui um marco regulatório favorável ao interesse de empresas e acaba revertendo um pouco a lógica tradicional do direito do trabalho e aqui pegando um pouco do que Alice Montreux de Barros falou o seu direito em transição então muitas vezes estamos agora gravando esse episódio de 21 de agosto de 2022 não sabemos por exemplo como é que ficará isso no próximo mandato do executivo federal e do legislativo federal também já que estamos em ano de eleição e se vai prosseguir nessa tendência ou se vai haver algum tipo de revisão sobre isso então ficamos por aqui nesse episódio e até o próximo tchau tchau